Música 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 Pessoal daqui falou o que queres nos filmes bem vindos a mais um vídeo pessoal Desta vez estamos aqui com Chico Quest Vamos aqui fazer uma mini game diferente pessoal É o vídeo da noite Por isso sim pessoal Vamos dizer que é o vídeo da noite Por isso bora lá Vamos já aqui começar Ai Só que já estou ao microfone Ok Vamos lá Vamos aqui para cogumelo Vermelho Ok pessoal eu gosto bastante deste mini game É bastante divertido De mostrar aqui também no canal Música 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 Nós estamos a subir, estamos quase nos 300, pessoal. E como é que ele faz os haters e isso? Mas, na boa, pessoal, eu devia não fazer vídeos para o Youtube. Isso é o que conta. Ok, pessoal. Ok. Mais ou menos suporte, que é para... vamos... Ah, estão a dizer que eu sou lago. Ok. Já caiu mal para mim. O que é que eu sou lago? E o que é que eu sou lago? Faz agama, e vocês deveriam ter o seu lago? Sério, eu sou um problema, e eu não sou lago pessoal. Eu não vou usar ex pra mim via. Ok, 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 bem. Ah pessoal, estou com o chão Ah, o que é ele? Tá com o que me chamam, pessoal. Eu não sou qualquer que me chamam. Ok, ok. E aí, pessoal, estamos a rolar a ovelha. Oh, meu Deus. Temos de dar o litro agora, pessoal. Acho que vou rolar, porque eu sou melhor em este canto. Ok. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Cuidado, cuidado, pessoas. Ok, merda, merda, merda. Ok, ok, ok. Tá controlando, tá controlando. Ah, pessoal, pessoal, não consegui, não consegui. Não consegui, pessoal. Mas ok, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. WTF? WTF? O outro, olha. Pronto, tá bem. Dê-te mais itch, bitch. Dê-te mais itch. Dê-te mais itch. Já. Já. O pessoal já vai começar. E beleza. Esquece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eles esperam então ao outro Ah, eram 3 Eu já tinha um vídeo pessoal Eu já ia, ok? Então nós vamos ganhar Estou confiante, estou confiante Ok Vamos ver Ok, pode ir queria Vamos ver Pena depois Pena depois Acha, panta Estou dando pouco Oiii, vou eliminar todos O jogo toda a todos O jogo toda a todos O jogo toda a todos O jogo todo, calma O jogo todo O jogo toda a todos O que é isso? O que é isso? Oh meu Deus Vou pegar Ele é uma pega O que é meu? O que? O que? Ah eu nem vou dizer Nem vou dizer Que raiva meu queres o que pô queres o que pô queres o que toma Cristo corta nem um gajo nem um gajo spawner ai não, olha para isto que bom toma Amarela fuck não, 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 não não, não, não não, 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 não Ah, que caralho! É sério, pessoal de fogo! Eu estou aqui a jogar! Ah, vêm três minhas caixas contra mim, então o que é isso? Ah, umas horas mais desta tarde! Tu queres o que? Toma, já te repetito, mano! Ok... Não está aqui ninguém, não está aqui ninguém! Olha, eu não vejo que estou fazendo nada! Faz o que? Faz o que? Segundo, pessoal! Segundo! Nada mal, nada mal! Reis cor, oh my god! A sério! Reis! Reis! Entrei o modo reis! Fogo! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado! Se gostam de falar das pessoas, eu faço aqui o favorito, pessoal! Este modo reis! A sério, pessoal! Azia! Fogo! A sério! Azia! Então é tudo! Por isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Enquanto que vocês tenham gostado aqui! Favorito! E... É isso! Espero que vocês tenham gostado e fui! Tchau! Tchau, tchau!